E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804, você vai chegar agora no canal, sejam muito bem vindos rapaziada Estamos aqui hoje em Sete Lagos, Minas Gerais Fazendo trilha É, hoje estamos aqui na cidade de Sete Lagos, Minas Gerais, é o que liga Estamos aqui fazendo algumas trilhas, região nova Vim aqui fazer trilha somente uma vez E hoje estamos aqui de novo Muita poeira, época de seca E vamos ver o que a gente vai se enrolar aí Nossa senhora, vou pra cá Porque ali tem muita poeira Tem que tomar cuidado, porque aqui é moto subindo, é jipe subindo E o negócio Tem que tomar cuidado Eu gosto dessas trilhas aqui Porque não cansa Tanto Estamos aqui na bola do gato, que é muita poeira Acaba prejudicando a pessoa que está atrás E eu sou o último, é só andar nós dois É isso aí, tamo junto Se eu deixei com o trilho, eu estou indo para o rumo A nada de poeira Poeira é demais, eu deixei ele aqui na frente Nossa senhora, que poeira, meu Deus Nossa senhora, você derrapa na poeira Olha o filtro Ainda bem que eu passei óleo no filtro Tem que tomar cuidado Que passa a gaiola Eu deixei ele aqui na frente, não dá galera Muita poeira É nata de poeira, misericórdia É um distante do outro, sem brava Agora passou do ponto, legal Aqui rapaziada, é em pé Pra você ter uma ciclística melhor Aqui Não tem jeito não rapaziada Nossa senhora, poeira demais Meu Jesus amado É muita vala, você descontrola Mas vai dar certo aí Se tiver sujo de poeira aí Me desculpem, porque é a situação do terreno Olha o passador aqui Vamos aqui mesmo Eu que sou roia Não pode ficar arriscando muito não Né Se liga o lugar que a gente está chegando Lugar bonito Quem viu uns vídeos passados aí Viu que eu nadei aqui ó Pra casa Vou pegar um pouquinho de estradão aqui Bora que bora Foda Uou A pedra Na reta Eu estou indo na contramão Cada poeira Mas na Aí rapaziada A cidade de Sete Lagos Lá no fundo Aqui é a Serra Santa Helena O alto da serra Né Olha lá Estradão aqui Na mão que é cheia de montanha De alto e de baixo Muito legal mesmo Aqui está lá na frente Estou mais atrás Casando da poeira Está bem que Eu gosto sempre de lá Limpar o filtro Qualquer trilha Eu gosto de limpar o filtro E essa aqui Você tem que limpar o filtro Antes de vir E depois Porque você vai ver o estado Que vai estar o filtro Só o pó Certo? Vou encostar lá para a serra agora Vamos que vamos A serra lá Vamos ver a serra Vamos lá chegando E aqui chegamos Serra Santa Helena Cheio de gente Cheio de gente aqui Vamos ver a vista aqui Vamos ver a vista aqui Agora que está gravando É isso aí galera Chegamos aqui na serra Santa Helena As motocas aí Lequinha aqui Tamo junto Boa tarde Hoje foi Nós dormiu tarde Quando eu cedo Aquela coisa toda Tamo aqui dando Uma volta Acabamos de tirar Uma fotinha ali Se vocês quiserem ver a foto aí Vai lá no meu Instagram Aparece todo início de vídeo E final de vídeo Vamos embora aqui da serra E aí Aí rapaziada Chegamos no morro aqui De Sete Lagos Tem até uns trilheiros ali Tem uma turma ali Ali fica 040 Que liga Rio de Janeiro A Brasília Aqui tem um morrinho Cachorro louco Isso aí Esse aqui é bruto Um dos mais brutos Que tem aqui Não porque ele é muito distante Mas ele tem muito Tipo um negócio assim Muito stopzinho Aí tá vendo Aí a moto não chega a tracionar Aí fica Vamos descer Vamos descer Vamos descer Aqui pra subir Descer legal Mas a gente tá indo embora também Olhei no aplicativo Aqui já rodou 60 quilômetros Hoje Chegar logo Vou mostrar o aplicativo Pra vocês Tudo isso A gente vai indo embora Aqui você nem usa Precisa muito freio de trás Só vai segurando No da frente aqui Um freio motor E vai descendo Minha moto até tá de terceira Tem que jogar Bem aqui Legal Você vê que ela vai empinar Você dá uma matadinha Na embreagem Eu tento possível Manter o pé na pedaleira Aqui mas não dá Só um pé Ô Meu caindo Vai Olha que triradour Olha Vamos lá. Já está bem compactada. Quase que eu voei. Eu vim rápido demais, meu Deus. Não achei que eu ia para preto, segurei firme o guidom. Por isso que é importante isso aqui. Se não ia bater, o bingolinho aqui. Desculpa a expressão, mas é brincadeira. Não, mano. Quase que eu voei no passador ali. Vim acelerado. Guarda Municipal. Então vamos indo embora aqui, pegando uma avenida. Ali fica os lugares que a gente fez trilha. Vamos embora agora, chegar lá no lugar onde a gente está ficando. Eu mostro o estado da moto para vocês. E aí, galera. Chegamos na trilha agora. Se liga a poeira que está essa moto. E isso que nós passamos dentro de um rio, né? Aí tirou um pouco, mas voltando não teve jeito, velho. Comi poeira. Aí a hora que eu chegar em casa eu vou ter que limpar esse filtro. Você está doido. A cor do meu equipamento. Não, só poeira. Eu acho que minha cara está toda suja. Ou a câmera está toda suja. Eu não sei, mano. Mas está osso, está osso, rapaziada. Então é isso aí. Tamo junto demais. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto demais. Esse aqui foi o último rolê que a gente deu em Sete Lagoas, Minas Gerais. Em breve a gente vai voltar lá em Sete Lagoas de novo para poder rodar. Vocês viram aí no final do vídeo minha cara cheia de poeira. Nossa senhora. Quase que eu voei ela também lá naquele pula seca. No vídeo não deu para vocês terem a mesma noção que eu tive pessoalmente. Que na hora que eu rampei a moto voou, tá ligado? Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. O rolê é um de Sete Lagoas, Minas Gerais. Essa aqui foi a parte 3, demorou. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixando o like. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, a mais. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri